E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Fatif e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The Escapist, galera. Pois é, bom, é o seguinte, a nossa fuga por fora já tá praticamente planejada. Eu vi os comentários de vocês e aparentemente eu não tenho mais que me preocupar com aquela parte de fora porque a polícia não vai mais mexer comigo. Agora eu tenho que começar a garantir outras coisas da fuga. Por exemplo, com relação à minha fuga, eu preciso agora descolar um uniforme de policial e um negócio pra cortar as grades, beleza? Então são os meus dois próximos pontos, tá? Eu também preciso explorar os dutos de ventilação. O pessoal falou, Fatif, não adianta você ter pressa que você não vai conseguir fugir ainda. Eu preciso comprar essa bodega aqui, ó, canivete. Eu vou comprar ele agora. Vamos só... Puta, eu tô distraído. Eu não vi se minha cela vai ter revista ou não. Que bosta. Mas eu tô sem atenção nenhuma, então eu duvido o que eles vão fazer na minha cela. O que é um martelo hidráulico? Eu não sei, gente. O que é um martelo hidráulico? Não tenho medo de pedir abraços. Beleza, então eu peguei a gilete, um canivete. Eu preciso descolar mais uma. Antes, vamos lá na minha cela. Deixa eu colocar o lençol aqui na parede. Deixa eu dropar isso aqui. Demorou. Tampa a parede. Pega os dois lençóis. Dropa eles. E vamos lá tomar café da manhã. Então, galera, qual que é a parada? Eu preciso de outro daquele ali e de fita isolante pra conseguir construir um negócio que corta fios. Tá bom, eu tô indo lá comer, gente. Calma. Deixa eu pegar isso aqui e vamos ver o que o Lugero tá vendendo aqui que eu não lembro. Cabo, tábua e cacetete. Ok, nada que eu precise. Então, o pessoal falou, Patife, por enquanto, sem pressa de fugir, porque senão vai dar merda e você vai perder a sua única caminho de fuga lá, porque vão te colocar na solitária e consertar a sua cela. Então, beleza. Não vamos se apressar. Eu preciso começar a abrir o duto de ventilação, então eu também preciso descolar papel machê, né? Vamos falar do papel machê. Quando eu tiver a grade falsa, eu começo a pensar em abrir o teto, né? Agora é o quê? Tempo livre da manhã. O pessoal falou pra eu treinar um pouco, eu vou ficar lá mais inteligente. Eu quero pegar o máximo de intelecto. É por aqui que tem internet, não é? Onde que é ali, ó? Demorou. Aproveitar o tempo livre pra treinar um pouco de internet e ficar com o intelecto no máximo. Depois que eu pegar o intelecto no máximo, eu começo a pensar em outras coisas. Ó, o intelecto já tá quase na metade. Demorou. Então, beleza, pessoal. A gente vai tentar não se apressar muito, vamos estudar bastante. O nosso caminho pra parte da grama ali tá garantido e depois disso vai faltar, então, uma maneira de cortar a grade. O pessoal falou que faca também corta a grade, mas que não é a melhor das opções, né? Eu preciso descolar gilete mesmo e fita isolante. Eu vou aproveitar esse tempo noturno pra estudar e o tempo noturno da noite pra roubar a cela da galera, né, velho? Esse é o meu plano inicial aqui. Vamos pegar o máximo de intelecto que eu conseguir aqui hoje. Depois eu treino força e velocidade lá, né? E energia e tal. Por enquanto eu tô ficando bem inteligente mesmo. Cara, porque a princípio a gente vai arquitetar todo o plano, depois eu penso em como é que eu vou fugir. E eu queria muito a grade falsa, eu preciso muito descolar a grade falsa. Eu preciso descolar super cola, né? Papel higiênico é fácil, eu preciso descolar super cola. Vamos ver, vai tocar a sirene pro almoço. Vamos já lá pra perto? Deixa eu ver o terror aqui. Terror tem lâmina, escada portátil, lâmina... Não, não preciso de lâmina e nem de relógio, tá? Não preciso de nada disso. Terror, valeu. Sun tem missão, mas eu não posso pegar mais missão. Eu tenho que bater no Lugero, no Sun in Play, achar um controle remoto por Marques e bater no Coelho. Eu preciso muito bater no Lugero, o Lugero é meu próximo alvo. Eu preciso descolar uma arma pra isso. Então a gente vai agora aqui no café da manhã, vamos pegar uma faca de plástico, vai ser minha arma e na primeira chance que eu tiver eu sento o cacete no Lugero, certo? Pega a faca, bandejinha, vamos sentar por aqui. O Lipão tá aqui, o Terror tá aqui. Cadê o Lugero? Estão vindo, ó. E aí eu vou esperar agora depois do almoço, que eu vou estar com energia, vou esperar... Ah, não, mas agora eu tenho que trabalhar, né? É, agora eu vou trabalhar. Beleza. Depois disso eu preciso trocar de emprego, mas antes eu preciso descolar um uniforme de policial. Eu acho que hoje eu já vou tentar descolar um uniforme de policial, que é mais uma etapa da fuga, certo? O refeitório tá cheio. Cadê o Lugero, gente? Ah, o Lugero tá aqui, ó. Bom, vamos lá, que eu vou trabalhar. Na hora de sair do trabalho eu faço esqueminha lá pra sair com a roupa de policial, né? Vamos por aqui, ó. Vamos acabar com a cota de trabalho bem rápido, sem enrolar muito. Pega dois. Opa, pode pegar quatro já. Três aqui, quatro aqui. Quando eu pegar os dois eu já coloco cinco e seis. Aqui, aí cinco e seis. Vamos lá depositar esses dois. Vai, filho, guarda. Aí pega esses dois limpos, põe o três aqui, o quatro. Beleza, eu trabalho muito bem, né, velho? Eu sou um lavador muito bom. Ai, gente, tô esquecendo da roupa de policial, cacete. Vamos lá, pega aqui. Então, beleza, eu vou guardar uma dessas roupas de policial, né? Provavelmente a que vai sair agora eu já vou guardar, senão eu vou esquecer. Apesar que vai sair duas de policial depois, peraí. Guarda uma e a outra eu levo. Então, beleza. Então, agora é só guardar aquela ali. Quatro e cinco. Na hora de sair eu tenho que equipar ela, sair e tirar ela muito rápido, né, mano? Então, tem que ser bem ligeiro pra isso. Três e quatro. Beleza. Vamos ficar de olho aqui pra sair. Agora, qual que é a parada? Eu tenho que equipar essa bagaça aqui, certo? Eu tenho que ser muito rápido, mano. Muito rápido. Vai. Beleza. Vamos lá jogar na parte escura lá da minha cela. Eu já terminei a minha cota de trabalho, né? Então, agora a gente vem aqui. Pendura isso aqui na parede. Tá. Abre aqui o pôster. Vem até aqui. Dropa a roupa. Volta. Põe o pôster. Beleza. Pega o lençol. Ok. Garantimos a nossa roupa, então. Vai ter a hora noturna agora? Quem que é aqui? O Lugero. É o Lugero. É nele que eu preciso bater, mano. Vamos seguir no Lugero por enquanto aqui, ó. Na hora que dá uma brecha, eu bato nele. É agora. Vai. Vai, 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 vai. Vamos bater nele. Puta, eu tô apanhando o Lugero, se pá, hein? Puta, apanhei. Não é a sua, do Lugero, cacete. Tô muito fraco. Ai, que bosta. Eu preciso ficar mais forte pra bater no Lugero. Que merda. Tá. Mas não prejudicou em nada por enquanto. Ah, eu não equipei a arma também, né? Como eu sou burro. Caraca. Período de exercícios. A polícia vai ficar lá ou será que eu consigo bater nele agora? Vamos ver. Pior que eu tô sem vida agora. Ah, não. Vou aproveitar os exercícios pra ir roubar as coisas dos moleque. Vamos lá. Vamos entrar no quarto deles agora e ver se eu descolo o supercola porque eu preciso fazer papel machê. É um dos meus próximos passos importantes aqui. Caraca. Aquilo ali foi eu que dropei ali, né? Aquela faca, aquele papel. Nada aqui. Beleza. Vambora. Próximo. Ah, eu preciso descolar um controle remoto também. Não posso esquecer, hein? Copo, tinta, pente. Nada que eu precise aqui também. Aqui. Vamos ver. Na esquivania do Mark Zero. O Mark Zero sempre tem um negócio legal. Não. Caralho, velho. Eu roubei todas as salas de cima e não achei nada. Que bosta. Tábua. Comida preparada. Nada também. Deixa eu ir nas daqui. Hora do banho. Eu também não vou tomar banho porque eu não me exercitei. Controle remoto. Beleza. O controle remoto eu preciso dar pra quem? Pro Mark. Ok. Então vamos continuar procurando aqui as coisas. Eu quero ver se eu descolo. Vamos fazer uma arma com isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero só ver se não é proibido também. Puta, é proibido, velho, usar esse negócio. Mas pra bater no Ludger agora é uma boa, né? Tá, não achei ainda o que eu quero. Vamos continuar aqui procurando. Ih, vai dar merda. Vai dar bastante merda mesmo. Opa, não me viu. Caralho, que sorte, velho. Nossa, que sorte que o maluco foi embora. Demorou. Agora vai ter a hora da refeição. A gente tenta bater no Ludger logo depois. Opa, tô indo, tô indo. Relaxa, 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 relaxa. Ó aqui, mano, que raiva, velho. Eu dei quando eu venho fazer o negócio e os caras ficam enchendo o saco. Nossa, olha, eu tava no modo porrada, velho. Caralho, o terror tem uma faca ali, viado. Cadê o Ludger? Galera, tretando. Demorou, vamos lá. Agora é a hora da janta. A gente vai chegar... Opa, peraí, não. A gente vai roubar ele aqui, né? O Guaxinim morreu com o relógio e com um pedaço de vidro. Eu vou pegar os dois. Se eu descolar a fita isolante, eu consigo fazer uma arma nova, né? Pegar a comida e vamos comer aqui como quem não quer nada. Eu não sei nem pra que serve o relógio, mas tudo bem. Ah, o Marques. Cadê o Marques? O Marques zero tá aqui, ó. Vamos entregar pro Marques zero o... Cadê o controle remoto? Da hora. 20 doletas. Vamos sentar aqui agora, comer. E vamos seguir o Ludgero pra sentar a porrada no Ludgero, certo? Ele vai ter que dar uma vacilada em algum momento do dia e é a hora que eu vou descer o cacete nele. E aí eu já tô preparando tudo pra abrir lá o negócio... Não, na verdade eu não consegui até agora, né? Pegar a cola que eu precisava. E era a coisa que eu mais precisava, era a cola. Cadê o Ludgero? Perdi ele de vista. Tá aqui? É ele aqui? Aqui, ó. Vamos ver ele. Vamos esperar ele vacilar. Ele vai ter que vacilar uma hora, ó. Não, aqui não. Não quero bater nele aqui fora. Não, policial, policial. Policial seguindo a gente. Vai, 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 vai. Ah, mano, apanhei de novo. Cacete, eu tô sem vida. Eu não posso treinar sem vida, mano. Caraca, como eu sou burro, velho. Perdi minha arma? Perdi ele. Roubou. Ah, lógico. Nossa, como eu sou cabaço. Que raiva, velho. Tá, eu tenho tempo livre. Vamos fazer o seguinte. Vamos estudar mais um pouco. Eita, porra. O pau tá comendo aqui, velho. Alguém vai desmaiar. Vamos aproveitar. Beleza. O Sun in Play desmaiou. Ele tem receita de alguma coisa, revista e biscoito. Vamos pegar a receita do Sun? Vamos ver o que que é. Duas tábuas e vinte de intelecto e um suporte de madeira. Foda-se. Bora estudar, então. Aproveitar o tempo livre que eu tenho pra estudar. Eu já fui na sala de todo mundo. Eu não descolei o papel machine nem nada do tipo. Então eu tô bem triste mesmo, assim. Mas, enfim. Vamos continuar estudando. Vai ter o tempo livre noturno. Bom, esse aqui é o tempo livre noturno, né? Agora vai ter a reuniãozinha lá. Eu tenho que ficar de olho pra ver se eles não vão na minha cela. Ah, que bom. Ó, o made tá vendendo coisa. Deixa eu ver o que o made tá vendendo. Talvez cola... Não. Nada que eu precise. Ninguém mais vendeu a porra do canivete lá, né? Pra eu fazer o negócio pra cortar a grade. Tudo bem, galera. E é o seguinte. A gente tá começando a planejar nossa fuga. Eu tô tendo paciência. Eu não tô tendo pressa. Eu tô realmente bem cansado. Bem, bem, bem... Sem vida, né? Eu quero uma bosta. Meu intellect tá ficando no máximo já. Depois eu preciso treinar meus stats pra dar porrada na galera, mano. Porque eu preciso bater no Ludgerro. O Ludgerro já me deu duas surras, já. Cacete. Deixa eu ver. Vem cá. Vem cá, Lipão. O Lipão tem chave de fenda, mano. Chave de fenda é bom. Mas dane-se. Tá. O Drizzy quer um lençol. O lençol é bem fácil de conseguir, né? Lençol a gente descola rapidão. Vamos ganhar aqui o máximo de intelecto possível. Velho, a prisão é foda, né, mano? A gente precisa descolar sempre favores. Mas é a parada. Não adianta eu tentar pressa também. Esse é apenas o sexto de ano. Tô aqui nem uma semana. E, bom, eu passei por pouquíssimas revistas e tal. Na verdade, não. Na verdade, é que eu fui burro, né, mano? Mas eu tô aprendendo o jogo, galera. E com as dicas de vocês, tá me ajudando bastante. Queria agradecer o pessoal que comentou no último vídeo. Dizer que é bem possível que a partir do próximo vídeo a gente traga duas noites por episódio. Esse ainda não. Esse ainda vai ser uma só, porque eu ainda preciso ler bastante ao final de cada noite. Tá, chamada noturna. Vamos ver quem vão ser os dois. Só preciso prestar atenção aqui agora, porque toda hora eu tô me distraindo. Eu quero ver se vai ter revista na minha cela, né? Bom, nada de ninguém. O Marques precisa de missão, mas eu não posso aceitar mais nenhum. O Meiji tá vendendo coisas que eu não preciso. Vai lá, Cris, já ia montar o vão hoje. Quem terá a cela revistada é... Terror e Maid, beleza. Eu imaginei que não fosse eu, porque eu não causei nada com a polícia. Coelho também não tem nada que eu precise. Estamos adquirindo um pacote melhor de TV a cabo pra todos. Mano, eu precisava de mais faquinhas, né? Não, mas eu não... Enquanto eu não fazer o papel machinho, eu não posso pensar em cortar a grade do teto. Essa é a bosta. Cada travesseiro foi muito bem alfofado. Planejamos trocar as duchas da banheira com água quente. Tenho orgulho de onde está. Mi, 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 mi. Mas esse bate-papo aqui é muito nonsense, né, velho? Tá, vamos lá pra nossa cela. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho bastante coisa bosta aqui, né? Tipo, bastante coisa bosta mesmo, assim. Eu preciso me livrar dessas coisas. Tem uma galera que quer lençol e tal. Ali fora eu tô guardando os negócios que eu preciso. Tipo, canivete, chave de fenda e tals. Eu consigo abrir rapidão a grade a hora que eu quiser. Mas eu preciso descolar os itens. O relógio serve pra quê? Eu ainda preciso ver pra que serve o relógio, mano. Mas tudo bem. Bom, pessoal, então vamos terminando aqui mais um episódio de The Escape. Se você gostou, eu peço pra que você não deixe de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. É isso que faz com que a série continue. E mande pra algum amigo. Fala, olha o Patife, que noob. Vamos lá, zoar ele. Mas eu conto muito com a dica de vocês também, que é muito importante pra mim. Cara, esse negócio de poder trocar de cela à noite também é um bagulho que me intriga. Pra que eu vou querer ir pra cela dos outros? Eu não sei. Mas é isso aí, pessoal. Vamos terminando por aqui mais um episódio. Conto com os comentários de vocês pra ver se eu tô fazendo a coisa certa ou não. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço do Patoff. Até lá. E valeu!